Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez vamos conversar sobre análise de merchandising, episódio novo revelado, então bora lá, quero pedir perdão pra vocês, esses dois últimos dias não foram muito legais, alguns probleminhas pessoais, né, em breve curiosidades e outras coisas também aqui no canal. Então bora lá, conversar, deixa seu like pra dar aquela força, participe no Discord, vá lá no Twitter, deixa seu follow por lá também, vou começar a usar mais um Instagram, se você gosta de stories e tals, então passa no Instagram do canal do Kumaleão também, link na descrição. Bora lá então pra mais um vídeo, bora lá, começando pelo episódio que foi revelado, episódio 63, episódio que vai ter uma corrida de pokémons aquáticos aparentemente, já tinha visto esse, essa frame nas revelações dos episódios que estão por vir, o que é bem legal, e a gente havia até visto a Bissou, umas coisas que a gente acabou discutindo, link também na descrição. Mas bora lá, esse frame aqui em especial, gente, é bem interessante, né, porque coloca Dragovich com o Pikachu, o Jugong com o Grooke, e nós temos aqui esse Vaporeon com o possível Eevee da Koharu, onde que é esse Vaporeon, né, o episódio ele não tem sinopse aparentemente, então estamos sem sinopse, estamos sem a equipe aqui, não sabemos aonde esse, essa competição vai rolar, algumas pessoas sugeriram que poderia ser Hoenn ou Alola, que seria legal também. E, eu tava discutindo lá com o pessoal, conversando na verdade, e a gente teorizou a possibilidade da Koharu também se tornar uma treinadora de Volutions, o que pra mim não é tão absurdo, porque se você não vai evoluir o seu Eevee, quem sabe, por que não ter todos, né, seria bem legal. Até porque essa Eevee, ela tá bem acostumada a estar rodeada por outras Volutions, então, seria interessante, no meu ponto de vista, que a Koharu tivesse todas as Volutions e tivesse a Eevee como sua mascote. Mas, de qualquer forma, é episódio do dia, cadê, dia 23 de abril, tá bom? E o que é legal também, é que faz um tempinho já que não tem episódio de Koharu, né, porque o último episódio da Koharu, se não me falha a memória, foi no episódio 57. Isso se a gente considerar, de fato, episódio da Koharu, porque ele foi um episódio mais focado pra Kikuna. A Koharu, lá, teve um papel de suporte nesse episódio, mas o papel dela mesmo foi no 55. Então, faz um bom tempo que não temos Koharu aí, e o episódio 63 aparece com o Eevee aqui, né, no meio dos outros dois. Então, será que vai ser um episódio mais focado pra Koharu? Talvez. Bom, merchandising. Eu falei pra vocês que algumas coisas começavam a criar forma. Eu ia começar por outro assunto, mas eu vou começar por esse. Um vídeo atrás aí, em alguma semana, mais ou menos, a gente conversou sobre o projeto Pipilup, né? E que Pipilup começaria a ter mais engajamento na franquia em breve. Eles iam começar a fazer muitos produtos Pipilup. Teve até pessoas que falaram assim, ah, que malhão. Fala besteira, nada a ver. Olha, Pipilup, isso aqui vai ser, se eu não me engano, isso aqui foi um... Um cartão promocional, lá no Japão. Que também segue com outro cartão, que eu não sei onde está agora, mas está por aqui. Pelúcias que estão por vir. Legal que tem o Toxil, a gente vai conversar dele já já. Assim, dá que eu aparecendo também. Fofurinha. Então, Pipilup. Aqui o cartãozinho. Segue também com o Pipilup, que é do mesmo cartão do... Outro que a gente vinha mostrado. Esses Pipilupzinhos aqui, né? Que é muito fofinha essa coleção, inclusive. Adoraria tê-la. Olha só, mais produtos. Pelúcia. Prisilha. E o projeto Pipilup segue assim. Então, isso aqui, essa semana... Se eu não me engano, eu postei um negócio do projeto Pipilup semana passada. Então, meus amigos, 2021 vai ser recheado de Pipilupz. Aguardem. Tá? Já começou. Então, o anime pode sim acabar recebendo uma enxurrada de Pipilupz em algum momento. Mesmo o Pipilupz já ter aparecido no começo da saga Jornadas. E a gente pode cruzar os dedos, quem sabe, pra Down. Seria uma possibilidade. Isso aqui é um puzzle. A gente já havia conversado na última análise de merchandising. E o que meio que se mostrou desse puzzle foi o Psyduck, desde então. Tivemos a aparição do Bellsprout também. O Hilabum, que acabou aparecendo no episódio do Grooke. Que foi bem interessante. Rolly Colly também está aqui. E algumas outras merchandising da sua última forma começam também a aparecer em algumas outras... Outros produtos, perdão. Então, quem sabe, né? Ah, além disso, também tivemos o SirFat. Que acabou aparecendo recentemente também. Então, algumas coisas já começaram também a tomar forma por parte desse puzzle. A gente pode acabar esperando outros Pokémon que estão aqui aparecerem no anime Pokémon. A Ucrime é a posta antiga, né? Mas a gente não pode esquecer, novamente, por mais que algumas pessoas detestem que as coisas fofinhas, rosinhas e tal... Estejam ligadas exclusivamente ou para puxar foco feminino. É assim que o mercado funciona. E a Ucrime sempre está presente, talvez justamente para puxar a atenção desse público. Então, por mais que a Ucrime não venha ganhando o seu maior destaque ainda no anime... Continua aparecendo em merchandising Pokémon. Togepi também por aqui. A minha aposta de um episódio de ovos continua. Eu ainda acho que o Gol vai querer Pokémon que sejam aqueles derivados dos ovinhos, que são babies. Então, vamos ver. Bom, aqui a gente tem o Greninja aparecendo numa... Merchandising em relação a bolinhos, biscoitinhos, enfim. E daqui em diante, a gente vai discutir uma possibilidade de Pokémons do Ash. Porque o Ash finalmente concluiu o seu time. Então, o time do Ash atual é o Lucario, o Pikachu, o Gengar, o Dragonite, o Dracovish e também o Sirfetch. Então, seis Pokémon aí para o Ash. Fechou o seu time. Mas episódio 60? O que vem por aí, será? Será que vem mais Pokémon? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Ash não vá se prender exclusivamente aos Pokémon que ele já tem. Então, ele deve fazer outras capturas, tá? Eu acho que ele deve apostar em rotação. Mesmo que ele não se importe tanto com os Pokémon que estão com o Professor Carvalho e também com o Kukui. Ainda assim, acredito na possibilidade dos roteiristas darem mais Pokémon para o Ash. E aqui começa a girar a nossa conversa maior desse vídeo, né? Que o Absoul entra em primeiro lugar aqui por conta da aparição dele, né? Toda misteriosa e tal. Na preview dos próximos episódios, você pode acompanhar um vídeo que eu fiz aí no izinho também. Absoul é uma aposta e ele já estava aparecendo em algumas merchandises no passado. A gente estava meio que ignorando por enquanto. Até porque muitos Pokémon, como vocês viram, aparecem. Mas nada se conclui. Até mesmo no primeiro pôster do anime Pokémon. Vou deixar aí na tela. O Absoul aparece. Então, é uma aposta agora. No foco, no Absoul, em algum momento. A gente sabe que o Absoul tem esse lance de avisar desgraças, né? Ele aparece e alguma coisa pode estar aí para acontecer. Então, vamos ver como o anime vai lidar com o Absoul. Apostas para o Ash, apostas para o Gol e apostas para não ser para ninguém. Pode ser simplesmente um Pokémon aleatório que talvez fique aparecendo e desaparecendo. Não sabemos, mas o Absoul pode ter força, sim. E ele já aparecia nesse pôster. E lembra do Graninja? Esse pôster, na época que saiu, ainda era a época do Raboot. Esse pôster deixou a gente tão... Tipo assim, o que a gente está vendo aqui? Vocês devem se lembrar desse pôster. E esse pôster, ele é muito... Ele me deixou muito encucado por um bom tempo, mas depois eu deixei passar. Porque nada relevante aconteceu em si. Mas ele é tão autêntico, mesmo sendo tão antigo. Porque, saca só, o Absoul aparecendo agora, Piplup aparecendo ali atrás. E por mais que o Piplup tivesse aparecido e a gente desconhecesse da Projeto Piplup no passado, olha o Dito Cujo aqui, né? O Zeraora, um pokémon que, na minha opinião, foi muito, muito, muito mal explorado. Eu acho que ele não ganhou, de fato, o destaque que ele merecia. Para ter aí o mesmo nível de fama que Lucario, Greninja, entre outros pokémons, nesse estilo, possam ter ganhado. E ele não ganhou. Então, talvez, injetar o Zeraora no anime seja uma possibilidade. E, talvez, aconteça em algum momento. O Greninja é uma aposta ainda. Eu acho que... Assim, jornadas, eu já falei para vocês. Por mais que eles, talvez, não resgatem todo mundo lá de trás. Não fiquem fazendo rotação com todo mundo lá de trás. Alguns pokémons são apostas que... Assim, eu acho que qualquer pessoa faria. Ainda mais na atual situação que o anime se encontra. Porque, por mais que o anime esteja oscilando entre estar um pouco bem ou mal, Ainda assim, Greninja é uma aposta muito grande por parte do fandom. Então, eu apostaria muito ainda no Greninja. Esse poster, ele é muito autêntico. Eu não sei qual foi a do anime pokémon por ter jogado essas coisas aqui. Então, assim, dependendo do futuro desse Absol, Esse poster pode ganhar uma perspectiva muito diferente. Então, assim, é tudo uma questão da gente ver como que esse Absol talvez vai ser configurado no anime. Ou, quem sabe, até o Zeraora ou o Zoroark. Mas, assim, esse Absol aqui foi uma escolha, será que sábia? Será que foi aleatória? Ele é muito autêntico. Esse pôster, assim, era o que eu mais queria conversar no vídeo de hoje. Ele é muito, muito autêntico pra realidade agora. Então, eu realmente não sei qual a deles com esse pôster. Se você não... Rayquaza, já falei pra vocês, Rayquaza não tem um episódio de anime. Não tem um episódio focado para o Rayquaza no anime pokémon. Tem umas aparições bem de leve, umas aparições meio toscas, mas um episódio para o Rayquaza não tem no anime. Essa figure deve ter me mostrado num vídeo da semana passada e eu passei batido que eu acabei esquecendo. O que é legal é o Raxorus, né? E não é a primeiro Raxorus que vem aparecendo também em merchandising. Esse Raxorus, ele... Alguns outros já estavam aparecendo. E a gente começou a conectar com a possibilidade da Iris. Porque talvez, quem sabe, o Axel dela tenha evoluído. Ou esteja para evoluir, quem sabe. Então, uma aposta. Infernape, uma escolha bem legal. Se eu não me engano, essa coleção... Eu não sei exatamente a coleção que é essa, mas... Infernape acaba aparecendo aqui também. E o Luxray, um pokémon bem legal também, mas não tenho tantas apostas ainda para o Luxray. Mas, dois pokémons de quarta gen, um pokémon de segunda gen e quinta gen com Raxorus. Então, será que vem por aí? Essa aqui, bem antiga. A gente já vem conversando sobre ela há um bom tempo. Mas, essa aqui, o que eu quero puxar para vocês... É os Urshfuls, né? E o Kubifu, obviamente. Também os Talks 3 Cities, que a gente já vem conversando. Hoje? Foi hoje? Foi hoje ou ontem. Saiu uma coleção, acho que de chaveiro. E eles foram tão tendenciosos... Eu acho que eles acompanham a galera... Teorizando, sabe? Coisas e tal. E eles foram tão tendenciosos que, tipo... Eu já tinha essa situação, né? Com esses pokémons. Essa aqui é uma coleção pro anime. Então, assim, essa coleção lá tem muita relevância. Porque ela é uma coleção feita para o anime pokémon. Desde 1900 Guaranacum Rolha. E ela vem se atualizando sempre. Legal para esse Suicune aqui, como eu já sempre falo, né? O Surfette também agora. Então, os outros pokémons, não tenho tanta certeza ainda do que a gente pode esperar. Mas, tanto em Talks 3 Cities, quando o Kubifu e suas evoluções... São muito interessantes. E essa coleção, agora que eu vou mostrar para vocês... Ela foi... Deixou a galera meio assim, tipo... What? Porque ela foi muito sacana. Sabe só? De um lado, a gente coloca... É... Cinderace. Do outro lado, o Lucario. Beleza. Aí, no meio, eles colocam o Pikachu, que é o pokémon mascote do Ash. Aí, de um lado, eles colocam o Kubifu. E do outro, o Dracofish. Só que, para cada evolução, eu fico para um lado e para o outro. Lembrando que esses são chaveiros. Não é a mesma coleção aqui. Né? Não é essa mesma coleçãozinha aqui. E aí, tipo... Por quê? Por que eles fazem essas brincadeiras? Né? Será que tem algum propósito? Será que tem alguma coisa? E assim, já não é de hoje que a gente teoriza a possibilidade do Ash e do Goh... Capturarem um Kubifu e eles passarem por um processo de treinamento com o Mustard lá na Eyes of Armor. E, né? Quem sabe venha aí. A gente sabe que o Ash, o Goh e a Koharu vão viver uma aventura em Galar ainda. Então, quem sabe uma sadinha no Mustard. Né? Quem sabe aí a captura de um Kubifu. Dois, no caso. Ou só um mesmo. Eu gostaria que o Kubifu fosse para o Ash. Eu acho que o Kubifu tem nada a ver com o Goh. O Goh pode capturar depois, mas... Se não for o caso, a gente sabe que tem duas torres. Pode ter muito bem dois Kubifus para cada um. E a gente fazer um arco, né? Por mais previsível que isso seja, seria legal de ver. Né? O Ash e o Goh passando pelos seus desafios, assim, interiores. Com os seus dois novos Pokémon. E as evoluções acontecendo. Então, eu fico na expectativa. Né? No mais, é isso. Eu tive que conversar com vocês, senão eu vou enrolar muito o vídeo. Ah, tem mais uma coisa. Vou fazer um corte aqui só para eu conseguir ir lá para a página certa. Muitas pessoas falam. Ah, Camaleão, eu não tenho Twitter. Eu só uso Facebook. Então, assim, não... Né? Como que eu faço para... Para expor a minha opinião, alguma coisa para Pokémon Company. Tem a página oficial da Pokémon Company no YouTube. A gente vem conversando muito sobre isso. De você deixar a sua opinião sobre... Né? A sua insatisfação ou satisfação com o anime. E eles acabaram fazendo um post bem interessante. Que é o seguinte. Você acabou de começar a sua jornada Pokémon. Qual o objetivo que você vai trabalhar? Né? Em que você vai se focar? E aí, vem a questão. Batalhar com os treinadores mais fortes? Né? Ou capturar todos os Pokémon? E lógico que isso aqui é uma forma também de você mostrar a sua satisfação e insatisfação. E comentar lá no Facebook. Então, eu vou deixar essa página. E você pode reagir. Eu vou reagir aqui, ó. Por mais que eu ame o Gol, vou para o lado Ash da Força. Porque eu também tenho uma paixão enorme pelo Ash. E acho que se eu sigo o anime Pokémon até hoje, é muito pelo Ash também. Então, vou continuar aqui no meu lado Ash de ser. Mas eu acho que isso também mostra um pouco do que o público espera. Né? Do anime Pokémon. Porque usar isso daqui é uma forma também de mostrar para as pessoas qual o seu verdadeiro interesse. Até agora, a gente tem aqui, ó. Mais de 2.532 votos no Ash. E no Gol a gente está com 2.034. Então, está meio que acirrado, hein? Meio que acirrado isso daqui. E isso aqui também mostra muito para o pessoal que há dois lados. Né? Há dois lados interessantes aqui. Tem gente que gosta da perspectiva do Gol, de fato. Tem gente que gosta da perspectiva do Ash. A gente nunca pode lembrar que qualquer ação que eles tomam, eles fazem pesquisas e tals. Né? Isso aqui é uma forma também de mostrar para o pessoal. E você mostrar também sua insatisfação com alguma coisa. Então, se você não usa Twitter, Facebook também é uma ferramenta que você pode usar. Beleza? No mais, é isso. Camaleão ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. A gente se vê logo, logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço! Fui! Não esquece de deixar seu like. Ajuda muito. Tchau! Tchau!